Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, deixa eu tirar esse paninho aqui para a gente falar, né pessoal, sobre mais uma lista que foi vazada dos novos celulares que irão receber a HyperOS agora e atualizações também, tá pessoal? Não só a HyperOS, mas atualizações agora aqui no nosso fevereiro, mês 2 de 2024 então já capricha nesse like pessoal, se inscreva quem não for inscrito, ativa as notificações bora lá galera, ajuda o nosso canal aí, tornando membro a partir de 1,99 e muitas outras coisas que você pode ajudar a gente aqui então vamos lá para a nossa lista galera, lista completa de dispositivos que vão receber atualização completa aqui no mês de fevereiro, tá? E vem aqui se lenga-lenga sempre que a gente fala aqui da HyperOS, né? A lista foi atualizada dia 1º de fevereiro, então são uma lista totalmente nova, hoje eu estou gravando dia 1º esse vídeo vai ser lançado dia 2, tá? Então é um vídeo não muito longo, mas que vai estar bem completo Redmi Note 12 galera, isso aqui está um pouquinho do codinome dele, tá? Que são as versões aí europeias, globais e por aí vai suas versões indianas, enfim, que tem tá ok? E está traduzido também, que eu traduzi a página por isso está um pouquinho diferente aqui, mas provavelmente se você não recebeu galera, vai começar a receber todo mundo aí que recebeu a versão mas verifica se você está na última versão, ok galera? A gente tem que estar na última versão da MIUI para puxar a HyperOS Como eu faço isso? Mudando a versão do seu sistema, tá? Você vai fazer isso e você vai conseguir puxar uma nova versão Então vamos lá, Redmi Note 12, Redmi Note 12 NFC, Redmi 12 5G Muita gente pergunta para mim sobre esse Redmi Note 12, esse Redmi 12, né? O Xiaomi Pad 6 e 6 Pro e Max, o F5 Pro, muita gente não recebeu O F5 Pro ainda galera, muita gente não recebeu, tá? Então em fevereiro vai ser a última cartada aí para o pessoal que não recebeu Xiaomi 11T, Xiaomi 13, 13 Pro, Redmi Note 12S, também muita gente me pergunta sobre ele F5 também, algumas poucas pessoas não receberam Xiaomi 13 Ultra, 12T, Mix Fold 3, Mix Fold 2, o K60 Pro, K60, o K60 Ultra Xiaomi 13 Pro, né? Que são as versões aqui Xiaomi 13T, Civ 3, né? No caso Xiaomi 13 Pro, o X12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra K50, K50 Ultra, que é o 12T Pro, que é a edição, né? Os dois são edições aqui Na mesma atualização, K50 Pro, opa, espera que eu cliquei sem querer no anúncio aqui galera Mas ele está aqui, ó, é que tem como clicar neles para verem, né? Você pode vir aqui também no K50 Pro Redmi Note 12 Pro 5G, o Redmi 12, tá? Você vê que tem dois Redmi 12 galera Mas é porque são versões diferentes, europeia e global, tá? Redmi 12C, o Xiaomi 12 Lite, o Poco X5 Pro O Redmi Note 12 Pro 4G O K50 Game, né? Que é o nosso F4 GT Quem ainda não recebeu, vai receber agora em fevereiro Inclusive, inclusive O grande amigo aí, o Alessandro, recebeu um abraço para ele Xiaomi 12X, somente na China, né? Que é o modelo O Poco X5 5G, o Redmi Note 12 5G O Poco M5, muita gente pergunta ele também, tá? E a linha Redmi Note 13, enfim, também vai receber A versão 5G, a versão Pro, a versão Pro Plus Todas eles vão receber somente na versão China, tá? E um pouquinho da matéria aqui, ele fala sobre os recursos Que tem, né? Que vem para a gente E aqui então fala um pouquinho, né? Sobre as novidades que a gente já viu Que vai vir, né? Nos dispositivos que não receberam atualização Estilo de bloqueio na tela do iOS Né? Novas animações Fonte do Mi Scan E a conclusão aqui dessa atualização, tá? Bom pessoal, então esse aí foi todos os dispositivos, né? Que vão receber aqui nossa atualização nesse mês de fevereiro Que nem eu comentei aqui no vídeo Inclusive, o F4 GT do meu amigo atualizou hoje Na versão global, olha só Veio inteira essa nova atualização Então vamos esperar, aí se você não tem É só aguardar, tá galera? Aqui vai vir logo, logo para vocês Mas interessante vocês fazerem isso aqui que eu vou fazer, ó Quem ainda não está na versão muito antiga Procura seu telefone para ver qual versão que ele está, tá? Se ele é da versão da MIUI, se ainda tem alguma atualização para vir E aí você vai vir aqui em configurações adicionais Em região Muda de região em Alemanha, Espanha, enfim Vai mudando, tá? E vai voltando aqui Procura a atualização para ver Se você puxa uma versão da MIUI antes de vir a HyperOS Pessoal, um abraço para vocês Tamo junto, fica com Deus e valeu!